Você que mora no bairro da Paz, fica ligado que tem coisa boa amanhã rolando por aí, lá no fim de linha do bairro, tá? Quem vai contar tudo pra gente nos detalhes é Matheus Caldas, diretamente da redação do Minuto On. Boa tarde, Léo, Alex, e pra você que tá acompanhando o Universo. Lá no Aratu On, você vai ver que acontece amanhã no bairro da Paz, aqui em Salvador, a primeira feira de cuidado e cultura da Clara Amizade. A ação integra o Júri das Pretas e será realizada das 9 às 16 horas na Praça das Decisões, situada no final de linha do bairro, lembrando que essa ação é voltada para o público das mulheres negras. Serão realizados serviços como estética, massoterapia, limpeza de pele, corte de cabelo feminino, ventosa, yoga e penteados. E mais detalhes você pode conferir lá no Aratu On.